Nosso querido Carlos Berger, com os aplausos do nosso auditório! Se é pra falar de caminho, sou esquina, e ela é rua Se é pra falar de oposto, ela é sol, e eu sou do ar Na minha gravidade, ela flutua, ela flutua Mas se é pra falar de nós, ela é na minha, e eu na sua Que amor é esse, meu Deus? Ai, ai, que bem querer é esse? Essa luz que conduz, eu e ela, eu e ela Ai, 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 que amor é esse, meu Deus? Ai, 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 que bem querer é esse, meu Deus? Essa luz que conduz, eu e ela Tudo que somos nós, todos os nossos laços Todos os nossos nós, todos os nossos laços Há de ser pra sempre o que já é Tudo que somos nós, todos os nossos laços Todos os nossos laços Entre nossos abraços Há de ser pra sempre o que já é Ai, 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 ai Ai, ai, que bem querer é esse, essa luz que conduz, eu e ela, eu e ela, ai, ai, que amor é esse, meu Deus, ai, ai, que bem querer é esse, meu Deus, essa luz que conduz, eu e ela, tudo que somos nós, todos os nossos laços, todos os nossos nós, entre nossos abraços, há de ser pra sempre o que já é. Tudo que somos nós, todos os nossos laços, todos os nossos nós, entre nossos abraços, há de ser pra sempre o que já é. Ai, 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 ai Direto de São Luís do Maranhão Obrigado Para todo o Brasil Obrigado gente Este é o Carlos Berg Muito obrigado